Para a gente fechar aí o setor policial, meu amigo, na madrugada desta quarta-feira, um homem de 41 anos foi preso. Olha aí! Tinha que ter, né? Eu sei que você é de casa, mas não vai ter, não teve? Teve, claro que teve. Um homem foi preso porque agrediu e ameaçou a ex-mulher. Oh, meu Deus do céu! Conta pra gente, por que que levou este homem a agredir e ameaçar a ex-mulher, Alfredo? Inconformismo, Israel. Esse crime aconteceu na cidade de Água Clara? Um homem de 41 anos, inconformado pela ex de 31, não aceitar voltar com ele, enciumado, foi até a casa dela e esperou a mulher chegar durante a noite de um evento. Quando a mulher chegou às 22 horas em frente da residência, o mesmo a surpreendeu com uma faca, ameaçou a mulher de morte, invadiu o carro dela e começou a socar a mulher no rosto e mordê-la. A mulher, temendo pela vida, acabou descendo do carro, pulando o carro, tentando fugir. O homem conseguiu alcançá-la, pegou pelos cabelos, arrastou para o carro de novo, voltou a espancar a mulher e tomou a direção do carro. E ficou por duas horas rodando a cidade, a rodovia BR-262, as estradas rurais com a vítima, que temia pela vida, até que ela conseguiu acalmá-lo e convencê-lo a ir para a casa dela. Dentro da casa dela, o homem continuou a espancar a mulher, dizendo a todo momento que a mataria. Durante um momento ali, a mulher conseguiu se desvencilhar do agressor, fugir, pular o muro da residência e gritar por socorro. Por volta das meia-noite de 45, a polícia militar foi chamada por populares que ouviram os gritos de socorro e foram até a residência e prender o homem flagrante pelos crimes de ameaça, violência doméstica e também por cárcere. Já que ele ficou por duas horas com essa mulher dentro do carro, rodando pela cidade, planejando o que iria fazer com ela. Por sorte, essa mulher escapou de uma tragédia no final da noite de ontem, já começo da madrugada desta quarta-feira, Israel.